Olá, pessoal! Muitos, muitos, muitos comentários no direct lá do Instagram, do arroba Mayra Gaiato, sobre irmãos. Como eu conto pro meu outro filho que o irmãozinho tem autismo, que eu preciso dar uma assistência diferenciada, que eu preciso sair e levar pras terapias, que eu preciso ficar brincando com ele em casa, mais do que com o irmão, porque ele tem autismo. Antes de contar pro irmão, a gente tem que ter essa questão do autismo muito bem resolvida na nossa casa. É importante que o casal tenha muita liberdade pra falar sobre esse tema dentro de casa e que esteja bem com essa realidade. A gente sabe que, num primeiro momento, é impactante receber um diagnóstico, principalmente quando a gente tem pouco conhecimento sobre o assunto e fica imaginando coisas terríveis pro nosso filho. Nós sabemos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas também nós sabemos que tem muito o que fazer, que dá pra estimular, que tem muito o que fazer pra cuidar dessa criança e que ela pode se desenvolver de uma maneira muito positiva. O mais importante na família é a união dos pais e dos cuidadores, das pessoas chaves, avós que participam da vida e da criação daquela criança. Todos unidos, conhecendo sobre o tema, falando sobre isso aberta e naturalmente, na mesa do jantar, no almoço, explicando e conversando e discutindo o tempo todo sobre esse assunto. Então, nós podemos, a partir desse momento, exemplificar e dizer isso que tá acontecendo, filho, é uma desregulação, você tá um pouco agitado, você pode ter ficado nervoso porque tem muita luz aqui nesse ambiente ou você tá com dificuldade de explicar, a mamãe não tá entendendo o que você quer porque você ainda não fala. Então, tenta mostrar e aproveita e explica pro irmão. Olha só, o teu irmãozinho não consegue falar. O teu irmãozinho tem dificuldade de mostrar pra gente, de se comunicar, de explicar o que ele tá sentindo, o que ele quer. Então, nós precisamos juntos olhar pra ele e tentar adivinhar. Vamos fazer isso junto com a mamãe? Olha só, pra onde o seu irmão tá olhando? Ah, ele tá olhando pra televisão. Será que ele quer mais desenho? Será que ele tá bravo porque nós desligamos a televisão? Vamos tentar ver se é isso? E aí, você explica pra criança, a partir de situações práticas e concretas, quais são as dificuldades. E você pode também pedir pro irmão tentar se colocar no lugar do irmão com autismo. Se essa criança já tiver ali 5, 6 anos, ela tem condições de brincar, de se colocar no lugar. Então, nós podemos falar assim, filho, vamos fazer uma brincadeira. Vamos colocar uma venda na sua boca. Você não vai conseguir falar com a mamãe e explicar o que você quer por alguns minutos. Olha só, é assim que seu irmão se sente. Ele não tem uma venda na boca, mas ele não consegue explicar. Então, você imagina o que é estar no lugar dele? Você imagina o que ele tá sentindo? Quanto é angustiante. Então, nós temos que dizer a verdade o tempo todo. E quanto mais esse assunto tiver na pauta da família, tiver naturalmente sendo conversado, sendo falado sobre os sintomas, as características, de uma maneira leve, tá tudo bem. Nós temos também muitas alegrias com crianças com autismo, preocupações, como também temos com outras crianças. Tá tudo certo. O importante é a família se unir e levar isso de uma forma leve. Você tem mais dicas pra complementar essas? Você fez alguma outra coisa na sua casa que deu certo com o irmão? Deixa aqui nos comentários, porque isso vai ajudar as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E dá um joinha se você acha que esse tema é importante. Nós podemos falar mais e mais em outras ocasiões. Então, o que a gente precisa é se colocar no lugar do irmão. Tentar entender por que ele tá sentindo isso. Será que ele tá se sentindo abandonado? Será que ele tá achando que o irmão só vai brincar? Participa essa criança. Leve ela junto. Mostra o que tá acontecendo. Tire alguns momentos também pra brincar sozinho com o irmão. Pra ter alguns programas que se façam só com o irmão. Pra ter alguns momentos que você explique, converse e fique só com ele. Vai ajudar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto